Você já viu a Dani, BT? Cara, é a prima do Sunda? Não, a danificada que você deu no meu coração. E aí ela começa assim, ó. Ó, é, começa. TikTok, TikTok. Obrigado. Pai, dá uma sarada aí. Pô, dá uma sarada. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Ah, TikTok. É TikTok, é TikTok. É TikTok. É TikTok, é TikTok. Daí ele responde. Daí o, daí a pessoa, a pessoa responde. Daí o cara chega na rua, ué, mas eu sou gay. Daí, ah, 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 ah. Defelauzee! Não é, naí? Não é assim? Ah tá? Não é assim, é assim, cara. MNH, você conhece a gi? Que gi? A gigantesca mudança que Deus vai fazer na sua vida. Eu tô no SBT.